Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Safari E bem galera, no último episódio a gente conseguiu o nosso Raikwaza e o nosso Entei, né velho? Sim mano, conseguimos eles velho E bom, o que a gente vai fazer nesse episódio velho? A gente vai abrir todas as nossas Look Blocks de sorte que eu fiz velho Sim, eu fiz muito Look Blocks de sorte E meu, eu quero alguns Pokémonzinhos aqui que mano Tá na minha lista, digamos assim, tá na minha lista Bom, primeiramente eu quero muito, mas muito o Mewtwo, sério Muito mano, o meu objetivo maior hoje é o Mewtwo velho É encontrar o Mewtwo velho Então mano, por favor, torçam pra mim encontrar esse Mewtwo, beleza? E meu, se você gosta da série, tá curtindo essa série aqui mano Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, por favor Porque é muito importante E também de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, vamos lá 3, 2, 1 e... Medoram, beleza? Mas tá grosso? Vou lutar contra, vai Vou lutar contra, vai, lava a pluma Nossa Nossa Vou pegar mais 3 aqui Vamos lá, Mewtwo Corrigon Por terra Hum Seria legal se a gente tivesse ele, mano Isso aqui eu matei Isso aqui eu matei, tá ligado? Não, maçã, não, maçã Você tá louco jogar maçã fora o Wolf Maçã faz coisa, mano Vamos lá Caraca, velho Eu não sei Tô sem a Cent Power Ai, meu Deus Que farispinho, velho Sai da minha vida, velho Sai da minha vida Beleza Staraptor Ai, um templo, velho Templo Vamos pegar essas Glowstone aqui desse templo, velho Porque essa Glowstone aqui Ela vai servir pra gente fazer Hurricane depois, né, velho Então vamos pegar aqui um monte de Hurricane De Hurricane não, né De doce raro Pra fazer doce raro, né Eu preciso fazer muita dela, velho Sério Vamos ver Parasite Nossa, eu não tô com sorte hoje, mano Articuno 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 Vai, Parkibol Ah, tá Quanto eu fiquei? Um nove Cadê a minha outra Parkibol? Não entendi Não entendi Não entendi Eu perdi uma Parkibol Articuno, provavelmente Eu queria... Meu Deus Que pokebola que é essa? É a Fastball, velho Vou guardar ela aqui, né Vou deixar ela aqui Mano, não era pra ter gastado aquela coisa, velho Não era pra ter gasto, mano Que droga, mano Que droga, mano Na moral Que droga, mano Tá, eu tenho mais contas Tenho mais umas Tenho mais algumas Tenho mais algumas Beleza Cérebro Não vou pegar o Cérebro Não vou pegar o Cérebro, não Não vou pegar o Cérebro, não Não vou pegar o Cérebro, não Eu pego Não, não vou pegar, não Não vou pegar, não Nada Templo pra variar Templo pra variar Ou eu pego o Cérebro, mano Acho que eu vou pegar o Cérebro, hein, velho Eu acho que eu vou pegar o Cérebro, mano Mas eu quero o Mewtwo, mano Ah, mano Vai, então, vai Vai, então Eu quero o Kaiogra também, mano Eu quero o Kaiogra Eu tenho mais duas só, né, velho Tenho mais duas coisas só, vai Outro Raik4 Outro Raik4 pro Resente Esse daqui eu dou pro Resente Esse daqui eu dou pro Resente Esse daqui eu dou pro Resente Calma Esse daqui eu dou pra ele Esse daqui eu dou pra ele Ai Beleza Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Vou dar um presente pra ele, mano Que, mano, ele vai ter que me amar pro resto da vida dele, mano Tá As minhas Pokébolas acabaram, né As minhas Pokébolas acabaram Então eu vou dar um Barra Kill aqui Voltar lá pra minha casa E eu vou chamar aqui o Resente, galera Pra negociar aqui com ele Deixa eu ver o que esse Raik4 dele veio aqui Vamos ver se tá melhor que o meu Hum Acho que tá melhor que o meu, hein Deixa eu ver Hum Trish Fly Crunch É bom Eu acho que eu vou ficar com esse E dar aquele pra ele, hein Acho que sim, hein Hum Pensando seriamente, hein Então, galera, eu vou chamar aqui o Resente E eu já volto, tá bom Bom, galera O Pedro, ele falou que ele não quer os lendários Ele quer conseguir os... Coisa Mas tudo bem, então Tudo bem Então, vamos começar a treinar os nossos Pokémons, então, né, velho Eu vou abrir as Look Blocks aqui Ver se vem um... Glowstone, velho Hum, diamante Ótimo Diamante é perfeito, velho Diamante é muito bom, velho Muito bom mesmo Aqui, aqui, aqui Beleza Vamos pegar ele aqui Beleza Aqui Não sei que veio Lápis Lazuli Vamos ver Ah, é um Bob gigante Aqui Bob de água Purple Gato O que é isso? Nossa, o que é isso, tio? Não sei, mas beleza Beleza, beleza 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 Tá Deixa eu falar pro Rezende Que eu tô acabando de gravar, velho Que o cara não entende Acabando de gravar Caraca Tá O que que eu vou fazer, mano? Eu preciso começar a treinar eles, velho Eu preciso começar a treiná-los, mano Tô com muita pouca Glowstone Tô com pouca maçã dourada Então eu tenho maçãs Um pouco de maçã aqui Eu tenho um Psy-Shox Pera Eu tenho um Thunder também aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco de maçã dourada Vou fazer um pouco de Hurricane De boa Aqui Vou cercar aqui Coisa Que 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 Beleza Beleza Eu não tenho mais maçã, mano Eu não tenho mais ouro, velho Eu tenho que minerar mais Nossa Meus ouros acabaram Nossa Estou triste Estou triste Juro Estou muito triste Muito decepcionado comigo Beleza Aqui Aqui E Aqui Beleza Bom Qual Coisa que eu vou trunar, velho Acho que eu vou treinar o meu Entei, velho Eu acho que eu vou treinar o meu Entei, cara Aqui 71 Fire Blast Hum Vou trocar esse Fire Spin Beleza 73 74 75 76 Beleza Deixar ele 76 Daí agora eu vou Desculpa o meu High Quas Um pouco, mano 71 72 73 74 E 74 Vai E agora eu vou upar o meu Hole Hole Pra level 80, vai 89 Tourist Sight Hum, é bom Bom, 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 bom Pôr no lugar do Safeguard Que eu não quero Safeguard nele Eu quero Safeguard no meu Mewtwo, velho Que eu vou fazer um Mewtwo muito forte Mas muito forte, mano Vocês não fazem nem ideia, velho Aqui Beleza Vou te dar um Thumb Don't Fall Beleza, tá Então eu vou ter que começar Voltar a minerar, na verdade, né Tem que voltar a minerar Putz Putz Que droga Mas é necessário, né Então eu vou começar a fazer uma mina aqui, velho Posso fazer uma mina aqui Que Vou precisar bastante de ouro, velho Muito ouro Muito ouro Muito ouro Muito ouro Meu, meu time tá de lendários já, mano Meu time tá de lendários já Time de lendários Sério Já tô com um time de lendários Meu Deus Meu Deus Eu sou muito zica Tô brincando Na verdade Deve ter geral já com um time de lendários Provavelmente, né, velho Provavelmente sim Vou pegar esse aqui Aqui, mano Eu vou pegar todos os minérios que eu ver, mano Sério Sério Eu quero fazer muita coisa, mano Eu quero pegar muito um Kyogre, galera Sério Eu quero muito um Kyogre Aqui Beleza Dura que o meu cérebro tá bem fraquinho também, né, mano Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar achar um daqueles negócios, velho Daqueles Move Tutor, mano Eu acho Nossa, imagina o meu Sei lá, mano Qualquer Pokémon meu Não precisa treinar aqui, ó Aqui, ó Kyogre Vai tomar Vai tomar Futurisite Vai, toma Vai, acente Hum, acente power Tá, te aproveitei, então Vai Ai, Fire Blast Morre, vai, morre Meu pai amado Deixa eu dar um pull aqui Rio Beleza Beleza Mano, eu quero muito um Mewtwo, velho Sério Quero muito um Mewtwo Vocês não fazem ideia O tanto que eu quero um Mewtwo, velho Deixa eu pegar isso aqui Que vai ser muito importante pra gente Hum, tem uma floresta de neve aqui Opa, tem uma Luke Block ali Tem uma Luke Block ali Imagina se ela vier um ouro, mano Nossa, eu ia ficar muito feliz, velho Nossa, eu ia ficar muito feliz, juro Eu ia ficar muito feliz Vamos ver Hum, pão E madeira É É Não veio nada Assim, aquelas coisas, né Não tem uma coisa aqui Um pull up Acho que eu vou pegar ele, mano Acho que eu vou pegar ele, mano Vai, entra Só entra, vai Entrou? Não quer entrar Fastball, vai Só entra, vai, cara Eu só vou ter você Pra você ser um Pokémon Forte de água na minha equipe, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, tá me irritando Você tá me irritando, cara Você tá me irritando, cara Juro pra você Juro pra você Que você tá me irritando Você não quer entrar Morre também, vai Morre Não preciso de você Tem dois empregos Hum 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 Beleza, tá Vamos dar uma olhada por aqui O que a gente tem Hum, outra lookblock aqui Ah, meu Deus Barra kill Barra kill Vai Não quero mais brincar, não Não quero mais brincar É... Eu não quero brincar Bom O episódio foi bom, né, galera A gente precisava fazer mais coisa, mano Precisava de mais ouro Precisava de mais muita coisa Provavelmente no próximo episódio Eu vou minerar pra caramba até lá, velho Então, fiquem tranquilos Que eu vou O pau Meus pokémons Ao máximo O máximo O máximo Eu vou andar O pirates também Sem ser muito no coisa, velho No... No... No Harry Candy Que eu ia deixar eles Muito fortes Muito fortes Muito fortes Mesmo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza? Se você não é assim O canal Por favor Se inscreve Ficando no botão de inscrever-se Aí embaixo, beleza? E é isso aí, galera Então, eu conto com vocês Debaixo com o like favorito Que é muito importante Aqui embaixo também tem Meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante também E é isso aí, galerinha Beleza? Então, é isso aí Like favorito Como é que vocês tenham achado E vou matar esse carinha aqui, mano Eu vou matar esses carinha aqui Pra pegar XP, mano Vou matar esse carinha aqui Pra pegar XP Pra pegar XP Tô pegando Deixa eu acelerar vocês Beleza Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E Fuuu Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês